Música Fazer uma oração A nós agradecer a Deus por este dia tão importante este dia lindo que o Senhor Deus está nos dando para cultuar o seu santo e eterno nome quero informar aos moradores da região que a igreja evangélica sempre é de Deus juntamente com gotinhas de ouro adeus gotinha, deixa eu ver os gotinha outros gotinha, levanta a mão deixa eu ver quem é gotinha de ouro aí, os gotinhas aleluia, é isso estaremos orando a Deus dando início ao trabalho desta noite e amanhã nós vamos contar com você ali na igreja para juntos cultuarmos ao Senhor Deus Deus Pai eterno nós te amamos nós te louvamos nós adoramos e glorificamos o teu nome eu agradeço a ti pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor nos concede a oportunidade de tê-los aqui nesta tarde o Senhor seja conosco abençoou o trabalho que será feito aqui nós oramos agradecendo a ti em nome de Jesus amém quem está feliz dá uma glória 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 a Deus alegria do Senhor a nossa força né quero apresentar por nome eu sei a Triliane é com vergonha tá tímida é linda é linda é linda é a linda vem cá é a linda vem cá olha que linda gente é linda é linda é linda é linda é linda é linda ela pelo apelido a tia Ania o inimigo só tem o nome ela é pequenininha igual eu né e com ela também é comitiva com os doutores meus doutores meus doutores alegria doutor dá glória os doutores os doutores tem nome vem aqui um por um falar o seu nome pega um por um no microfone tão barulhento eu vou você é o doutor toleto toleto doutor minhoca é pela minhoca ele é magrinho ah gente é porque ele é magrinho doutora sorriso por que será que ela é doutora sorriso gente doutora jéssico doutor geringonça ai meu eu perdi até o meu nariz eu perdi olha a pessoa fala alguma coisa doutor oliv doutor o que? oliv doutor doutor o que? doutor doutor john john que? todos doutor joan dom Tem uma doutora perdida lá Ai meu Deus, cadê? Vem cá doutora Ela não sabe o nome dela ainda Doutora sem nome, vem cá Doutora Fé Ô Glória Gostou, posso fazer oração? É aqui É bem Tudo bem com você? Um abraço gostoso Agora vamos lá atrás Vamos lá atrás Pega na mão de todo mundo Agora sim, ó Assim ó, vem cá De novo, de novo, de novo Um passo aqui, um passo aqui Faz amigos E com amigos vai crescendo a união Tudo bem? Um passo aqui, um passo aqui Faz amigos E com amigos vai crescendo a união Corre, corre, corre Corre, corre, então corre Corre, batendo palminha assim, ó É a última chance pra pegar na mão de todo mundo, ó Um passo aqui, um passo aqui Um passo aqui, faz amigos Faz amigos, faz um amigo E com amigos vai crescendo a união Um passo aqui, um passo aqui Faz amigos E com amigos vai crescendo a união Um passo aqui, um passo aqui Amém A gente tem amigos A gente tem amigos aqui Nós temos uma família muito especial Cadê o pastor? Cadê o pastor? É a família de Deus Todos nos mandam ao Senhor Sabe? Minha família é especial Papai, meu mãe e filhos Uma vida legal Em casa, na igreja E em todo lugar A família procura A Deus adorar Por isso que eu quero Vão todos cantar Agora Sim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cantando, cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quem é o papai e a mamãe que tá aqui? Toda a família é de Deus Ah, então tem papai e mamãe aqui Muito é Jesus Tem vovó, tem vovô aqui Família é especial Ai, família é presente de Deus Vamos lá de novo Um abraço no papai e a mamãe Volta pra cá de novo Eu e papai, mamãe Toda a família cantando Agora volta pra cá de novo Volta Minha família é especial Papai, mamãe, filhos Uma vida legal Em casa, na igreja, em todo lugar A família procura A Deus te adora O que eu quero? Isso que eu quero Vão todos cantar São as crianças cantando Aleluia, aleluia Onde tem mamãe agora? Cadê a mamãe? Mamãe? Quem é a mamãe? Só a mamãe? Só as mamães Aleluia, aleluia Tem mais um ali, ó Aleluia, aleluia Agora todo mundo Todo mundo bem forte Um, dois, três Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Agradeçoar, ó Deus querido A cidade de Timóteo Nós te agradecemos, ó Pai querido Por estarmos aqui nessa noite Te agradecemos por cada criança Que é à frente, Senhor Te agradecemos, ó Deus querido Porque o Senhor tem planos Na vida dessas crianças Obrigado, Senhor Por cada família representada Nesta praça Obrigado, Senhor Por cada irmão que está aqui Apoiando este trabalho Senhor, nós te agradecemos Pelas pessoas que coordenaram E prepararam este trabalho Senhor, trabalharam a finca, ó Pai Para que isso fosse realizado Recompensa a cada uma delas, ó Pai Abençoa os pastores dessa igreja Nós abençoamos agora a sua família Abençoamos agora todos os seus familiares Ó Deus, os nossos pastores aqui Abençoamos a cidade de Timóteo, Senhor Onde tiver alguém, ó Pai, agora Senhor, ouvindo a nossa voz Leva a salvação para os seus lares Leva a bênção para os seus lares Leva a cura para os seus lares Nós abençoamos esses jovens Aqui nesta praça, Senhor E te pedimos, ó Deus Entra em seus corações Manifesta com o seu poder, ó Deus Na vida de cada jovem que está aqui Na vida de cada pessoa que nos ouve Senhor, nós declaramos que Timóteo É do Senhor Jesus Nós declaramos, ó Deus A bênção chegando, ó Pai Em nome de Jesus Senhor, se tiver alguém aqui Nesta praça que está enfermo Nós declaramos, ó Pai A cura, Senhor Nós profetizamos, ó Deus A cura chegando Se tiver alguém aqui Com um problema difícil Para ser resolvido Nós cremos que o Senhor É o mesmo e não mudou Estendemos as nossas mãos Agora e clamamos, ó Pai Pelas famílias aqui, Senhor Abençoamos cada criança, Pai Guarda os nossos filhos Guarda as nossas crianças Protege, Senhor De todo mal Protege, meu Deus De todo mal Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Vamos fazer o seguinte Antes da gente encerrar Vamos bater palma agora Agradecendo a Jesus Mais forte Vamos começar com a chuva, então Olha Vamos começar com um dedinho Assim, ó Vamos fazer uma chuva Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos A chuva Escuta o som da chuva A chuva de bênção pra você Quatro dedinhos Quatro dedinhos Aumentar na chuva Cinco dedinhos Mais forte Aleluia Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Pastor A graça do Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão Com o Espírito Santo de Deus Seja com todos nós E podemos dizer bem forte Amém Música 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 Música